É a clica sua neguinho, respeite DJ me é Didi, e o brabo tem nome Cada dia é um baile, cada baile é um kit novo Assim que é, ela está no pé Antes dava nada, a condição era bem pouco Mas sabe né, só tive a fé Hoje eu tô de cordão de ouro, like dos novos Pra quem me ama um tesouro, vejo minha coroa se orgulhando As nossas conquistas, tirado de moleque doido Onde eu passo, escuto que sou monstro Mas mantive a esperança, quem sonha, luta e conquista Quero ser feliz também Imaginando a quebra de nova, tendo era a corola Dos novos, evoquei o Mercedes-Benz 20s ou várias de 100 Dançam na praia com 5 mulata ferrião Pra molhar as palavras sem ter que pisar em ninguém Panta de Louis Vuitton, BMW com banco marrom Uma moirinha mora na mansão Lá no bairro que só cola boys não Passa de nave lá no Morumbi Na frente da goma do vacilão Que antes dava risada de mim E hoje quer colar com meu pior Quanta luz do dia A cor dessa moto, zera que eu saquei Olha a goma que eu comprei Cheguei Cheguei e saí Mais enjoado Só kit raro Bermuda, camisa, coro e chapado na meia O titano no pé, o flag jack O dia melhora só quando a noite aparece